O árbitro vai sentar aqui nesta cadeira para dar a explicação ou você só é o jogador? Por favor, vocês transmitam isso. Só eu que vou sentar aqui para dar a explicação ou ele vai sentar cá? O árbitro vai sentar cá para dar a explicação também? Alô, alô, meus dois. Somente eu e o jogador. A arbitragem não sei o que é da capa. Ele vai sentar aqui para o mundo todo e explicar o que se passou no campo.